Oi meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Então meus queridos, vim fazer resenha desse creme aqui. Ele é da marca Scala, ele é vegano, ele é liberado para quem faz no-poo e low-poo, tá bom? E ele tá dizendo que é um creme de pentear e creme hidratante, ou seja, você pode usar ele tanto para creme de pentear quanto para máscara de hidratação, entendeu? Fazer aquelas hidratações mais rápidas. O nome desse aqui é potão desmaiado, porque ele tira o frise do cabelo, ele realmente dá uma sensação de hidratação e ele tira o volume. Então se você tem o cabelo liso, ondulado, ele vai dar um efeito mais liso. O meu cabelo ficou bem liso com isso aqui, eu tenho que usar até bem pouco, porque senão ele dá uma pesada no meu cabelo, tipo, fica liso ou escorridão. E em cabelo cacheado, ele ajuda a conter um pouco do volume. Aqui mesmo no pote diz que é fios hidratados, alinhados e sem frio. E aí ele vem aqui com 1kg. E gente, foi menos de 10 reais esse pote. Eu acho que valeu muito, muito a pena. Ele tem um cheirinho muito gostosinho. Ele desembaraça bem o cabelo, então eu super usaria de novo. E tá durando, tipo, muito mesmo. Já tem vários meses que tá sendo usado aqui em casa. Pra quem gosta, né, de ver a cor e a textura, ele é assim, ó. Ele é branquinho e ele tem essa textura mais oleosa. Ele é bem fácil de espalhar no cabelo. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, tá bom? Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê. E se vocês tiverem alguma dica aí também de produtinho legal de cabelo, de maquiagem, de desenho, que tem o preço em conta, deixem nos comentários.